Misturei sal e oxigenada no sabão do mercado, estou surpresa com o resultado. Vem comigo, meus amores, que eu vou ensinar como fazer. Hoje eu vou trazer mais uma receita fácil e prática de se fazer, que vai ajudar todas nós, dona de casa. Mas antes de começar a receita, eu já peço a você que entrou no canal, que ainda não conhecia esse canal, já peço que se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Ative o sininho, dá as notificações, pois o nosso canal publica vídeos novos todos os dias para vocês. Esse canal tem um benefício do membro, meus amores. Clica aí, se torne membro desse canal e você vai descobrir que tem três benefícios, meus amores. E o nosso estúdio está recheado de receitas maravilhosas. Gente, corre o olho. Olha isso aí, essas receitas maravilhosas. Muitas já estão no canal e outras ainda vão ser publicadas. Que logo, logo vocês vão se deliciar com essas receitas maravilhosas. De encher os olhos de todas nós, dona de casa. Já vem comigo? Bora aqui para o passo a passo? Bora aqui, meus amores. Vamos aqui para o nosso passo a passo. Já estou com a bacinha, gente, nesse momento. Começou a cair uma chuva de leve aqui, mas vamos aqui para o nosso passo a passo. Aqui eu tenho 1 litro e 250 ml de água fria, viu? É rapidinho a gente faz essa receita. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de sal de cozinha, bem rasa. Aqui eu estou usando sal cisne, viu, gente? Muitos perguntam, Vânia, qual a marca do sal que você usa? Você usa apenas uma marca, ela é muito boa. Com produtos aí, vocês podem estar adquirindo todos os ingredientes originais dessa receita, viu? Primeiro passo, vamos dissolver aqui nessa água. Olha isso. Tem que dissolver, até fazer um casamento aqui, ó. Esse sal sumir. Olha isso. Ele para de fazer aqui esse barulhinho espectro de areinha, né, meus amores? Enquanto, a gente deixa um pouquinho aqui. Olha isso. A oxigenada que eu vou usar é o volume 30. Aqui eu tenho 250 ml de água fria. Vamos dissolver ela aqui. Porque ela é grossinha, se a gente tacar ali de uma vez, demora um pouquinho, né, para fazer um casamento aqui. O olho, vamos mexer bem, ó. Olha isso. Eu acho melhor dissolver assim do que ali, ó. Dissolveu, vamos reservar, ó. Vamos mexer bem forte. Vai ficar potente. Agora, eu tô aqui com dois copos de sabão líquido, um litro, meus amores, que a gente vai potencializar, viu? Marquinha que vocês tiverem. Já vamos começar a colocar aqui. Sacar ele todo. A gente passa uma aguinha aqui e pega o restante. Vamos aqui pro outro copo. Olha isso. Eu posso pegar até uma espatulazinha, gente, né, um sabão bem grosso. Olha isso. Fica num grosso maravilhoso. Agora, eu vou pegar esse restantezinho aqui. Já vamos acrescentar a nossa oxigenada aqui, pra potenciar a usar totalmente dissolvida. Falei. Podemos usar de imediato, só que não podemos tampar de imediato. Eu falo, ah, já posso tampar, não. Vai tampar após 24 horas, né, aqui. Agora, olha que bonito. Tá pegando um borrifador pra gente abaixar esse espuminha aqui. Eu vou mostrar o caimento pra vocês. Vem, gente, voltando aqui com vocês. Olha isso, meus amores, ó. Olha o tanto que tá concentrado. Tá poderoso. Vai limpar tudo. E não engrossa a lavanda e vai ficar mais grosso, porque isso não vai. Tá bom? A gente potencializou, deixou ele poderoso e vai lavar tudo. Vamos aqui colocar. Olha que maravilha. Ó. Vai sair uma espuminha aqui que a gente faz aqui pra não desperdiçar, gente, ó. Não derramar pra fora, borrifo, um abalco e completa. Gente, o carro barulhento tá vendo ali, vamos ver. Olha isso. Só que a gente não vai tampar, porque se tampar, estufa derrama tudo. Não pode. Agora, encher a outra garrafa aqui. Mesma forma. Tampar, gente, ela vira coisa estórdia. Tem que deixar 24 horas aberta. Olha isso. Mesma forma. Ó, a espuminha. Vem. Ó. Pronto. Acaba com essa espuminha. Gente, a chuvinha quietou. Vocês viram, né? Parou o barulhinho dela aí. Olha isso. Quietou. Pegar uma bomba. Se quiser também. Pra, Vânia, eu vou lavar vaso. Gente do céu. Fiquei perfeito. Se tiver muita sujeira, roupas, brancas, coloridas, pode. E na limpeza também. Vamos ver se a gente enche mais essa bombinha. Olha isso. Ó. A gente vai dar pra não derramar. A mesma coisa aqui, ó. Completa. Ainda mais se for pra vendas, né? E tem que completar mesmo. Faz num dia e entrega no outro. No mesmo dia não pode. Senão, se tampar já é, ó. Olha isso. Pronto. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui e já volto com vocês. Pronto, meus amores. Deixei um pouquinho. Que a gente vai colocar uma água. Vê. Vê. A gente vai colocar uma peça colorida. Porque a grande dúvida é roupa branca, a gente sabe, né? Vai remover a cor? É isso que a gente vai ver, né, meus amores? Todo mundo tem essa grande dúvida. Oxigenada. Gente, tô com as netinhas ali que tão pegando fogo. Vou mostrar pra vocês. Gente, a cor da água é da mesma forma. Não vai remover a cor da peça. Remove a sujeira. Reaviva a cor. Mas não danifica. Viu? Ó, a cor dela tá da mesma forma. Não desbotou. Tem gente que fala, ah, Mônia, vai desbotar a minha peça. Olha isso. Não solta. Nada, nada, nada aqui. Ó. Então, a cor da peça continua da mesma forma. Olha isso. Não vai tirar nada na cor dela. Então, sendo assim, tá mais do que aprovado, né, meus amores? Eu vou dar uma ajeitada aqui e já volto com vocês. Pronto, meus amores. É arrumada aqui na baguncinha. Gente, eu quero falar pra vocês da postila do canal. Da postila com soda e sem soda. Essa postila, gente, que tá passando a azulzinha, que é sem soda, com 20 receitas maravilhosas. E essa rosinha que tá aparecendo é com soda, com 10 receitas incríveis aí. Caso vocês queiram adquirir, já manda o número. A gente já mandou uma mensagem nesse número de WhatsApp que tá aparecendo aí. E nisso, as netas tão ali, gente, gritando que eu vou falar pra vocês. Não quieta, não. Criança, ninguém controla, né? Olha isso. Mas, gente, as apostilas são um sonho, meu. Olha isso aqui. Rendimento maravilhoso. 2 litros e meio. A gente vai tampar com 24 horas. Como eu disse, voltando novamente. Não tampa, senão estoura a garrafinha, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Dá muito like no vídeo. Compartilha. Faça com que a receita chegue mais pessoas. Tchau. Não mais. Fiquem com Deus. Tchau.